Daniel Atala! Pode entrar, Daniel! Tudo bem, Daniel? Bem-vindo, Daniel! Tudo bem, querido? Tudo bom? Tudo bem, eu amo! Bem-vindo, Daniel Atala, aqui no Chupim! Que delícia chegar aqui bem tranquilo e com Mercúrio Retrógrado começando hoje! Eita! Isso deixa a gente preocupado! Neurobu tá pousando direito! É, bicho! Deixa isso a gente muito preocupado porque são voos que decolam, voos que pousam, celular... Meu, te juro por Deus, hoje eu estava na casa da minha mãe com o celular e o Wi-Fi começou a dar merda, 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 merda... É mesmo? Aí eu falei, caramba, que bosta, o que tá acontecendo, né? Não vou nem falar... Meu, agora já começou a explicação! Não, começou a dizer o quê? Porque ele começa e ele vai trabalhar essa energia de obstáculo na parte de tecnologia, de informação... E é chato! Ô, coisa ruim, né? A gente vive disso hoje em dia, né? Ah, vivemos, né? Ninguém mais vive sem isso, nem de brincadeira! E o ex vai bater na porta? Eita! Porque o ex aparece sempre no Mercúrio Retrógrado, né? O ex aparece também, coisas acontecem... Limpa, 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 nada de ex... Depende do que a gente pode ver... A gente precisa jogar nossa energia pro que a gente quer da nossa vida, isso é importante. Se você quer fugir de ex, não tem ex que consiga vir até você, né? Isso é importante deixar, porque as pessoas que estão aí, né? A gente precisa ter uma fidelidade com pessoas, conhecer pessoas novas. Não, e dar abertura pra novas coisas da vida, né? Lógico, viver novas coisas da vida, né? Isso é muito importante. E, enfim... Gente, eu quero dizer que o Daniel... A gente vai, agora, pra um break. E a gente hoje vai fazer os signos na próxima entrada da rádio. Tá? Então, não vai ser agora. Então, fique esperto daqui a pouquinho. O Daniel Atala falando do seu signo válido de hoje até domingo. Vai falar de todos os signos. Então, você já pega o signo aí do seu filho, da sua mãe, do seu irmão, o seu... Obviamente, do seu cônjuge, de todo mundo que você quer saber o signo da semana, tá bom? Vamos pro break rapidinho. E a gente continua aqui com o chupim. Toqueto, primeira pergunta pra Daniel Atala. Deixa eu te perguntar. Existem alguns signos que são mais afetados pelo Mercúrio retrógrado? Ou não? Todo mundo é e todo... Não, todo signo tem um atraso da energia pelo Mercúrio retrógrado. Por quê? Porque o Mercúrio retrógrado é como a gente pensa. Mercúrio é como a gente pensa. Então, você imagina. Quando ele tá retrógrado, quando ele tá retrocedendo, a nossa mente fica mais lenta. Então, todo mundo fica meio lesado. Essa é a grande realidade. É por isso que começa a ter problemas. Porque, na verdade, o que que acontece? Pra você quebrar o Mercúrio retrógrado, é fácil. É só você ficar mais atento às coisas. Então, marque os seus compromissos no tempo... Não exato. Dez minutos antes. Não conte com o seu celular pra coisas urgentes. Dá mais um tempinho. Entendeu? Então, é você entender que pode haver um atraso. E aí, você se antecipa. Aí, o Mercúrio retrógrado vai embora. Você consegue antecipar as coisas. Você consegue administrar. Exatamente. Porque o que ocorre... Você tá ali. Você vai sair em cima do horário. Você vai sair em cima do horário quando o Mercúrio não tá retrógrado. Então, se não fosse tão realista o Mercúrio retrógrado, o que que acontece? Você não teria em séries de televisão. Você não teria em filmes de televisão. Eu me lembro de um capítulo do Friends que eles falavam direto. Não, porque o Mercúrio tá retrógrado. Porque o Mercúrio tá retrógrado. Eu me lembro do programa Mulheres. Lá, a gente... Todo Mercúrio retrógrado do ano passado, a gente teve problema na transmissão. Que coisa. É impressionante. É impressionante. É impressionante. É pra falar assim. É isso. Tá ali o Mercúrio retrógrado. Ele provando que existe. Ele provando. Ele fala, eu estou aqui. Estou aqui, ó. Estou aqui. Querendo ter... Muito bem, gente. Tutuzinho, dá pra ser o Tutu agora, produção? Tutu pergunta, Tutu. Dá. Fica até quando esse Mercúrio? Né? E se é só coisa negativa. Tem alguma coisa positiva no Mercúrio retrógrado? Na verdade, é assim. Mercúrio retrógrado, ele deixa todo mundo lento. E ele vai até o dia 15 de dezembro, tá? É vibração ali. Exato. Como que você faz pra se dar bem nisso? Você se antecipando. Lembra? Quando todos estão mais lentinhos, eu me acelero, eu ganho. Então, o positivo é você tomar consciência dele. É ficar mais em fluidez. E uma coisa, toda oração aos anjos é extremamente forte no período do Mercúrio retrógrado. Muito bem. Aí vocês não querem que eu fale de anjo, tá vendo? Tá todo dia, é isso, maluco. Ele dá deixa, mano. Mas Tutu é anjo. Mas o anjo. Joga um anjo nele, Daniel. Você sabe que depois que eu comecei a convocar os anjos em casa, eles vão tudo pra lá, né? Não é? Mais de meia, 11 horas, chega um, depois chega o outro. Encontra dos anjos no Mercúrio. Pedindo pics, né? O Gabriel chega mais atrasado. Entendeu? Fala, Gabriel. Gente, você me lembrou de um filme que, assim, tem que saber entender o filme, que é Gabriel, a vingança de um anjo. Ai, eu vi esse filme. É maravilhoso. Gente, quem não entende, não percebe. É muito louco. Porque ele mostra o anjo como servidor. É muito louco esse filme. Mas é legal. É interessante, é interessante. Bartô que escreveu o roteiro. Rafael é doidão nesse filme. Faz sua pergunta de anjinho, faz. Não, não vou fazer de anjo. Agora eu vou perguntar. Mas ele deu a deixa. Não, mas eu agora não vou fazer, só de raiva. Então eu posso pensar que no Mercúrio Retrógrado, se eu for mais ligeiro do que o geral, que tá tudo lento, eu posso até me dar bem financeiramente. Com certeza. Porque o que acontece, quando você pega e faz projetos no Mercúrio Retrógrado, ou você abre coisas fluindo em questão de parcerias, de negócios, é muito legal no Mercúrio Retrógrado. Com exceção de uma coisa. Nos três primeiros dias, não pode fazer. Então não é legal. Então agora, a gente vai estar no dia 25. Não é legal fazer. E principalmente se tiver numa lua minguante, que é a lua que nós estamos. Ah, então vamos dar a letra. Hoje é 25, 26, 27, 28. Segura, faz 29. 29. A partir do dia 29 tá aberto. Aí, seus tons, tá vendo? 29 é... 29 pode fazer negócio. 29. A partir de sexta, pessoal. Sexta-feira, pessoal. Quer quebrar a energia? Dia 30, porque acaba a lua minguante no dia 30. Aí, ó. Sabadão. Sabadão, aí pega, deixa pra segunda-feira. Aí vai se dar bem. Fazer negócios na segunda-feira... Semana que vem. Semana que vem. Isso, exato. É, muito bem, muito bem. Gente, olha... O Daniel, quantos Mercúrios e Retrógrados tem por ano? Em média de três, mas esse ano nós tivemos quatro. Puta que parola. Eu falo ano par. Ano par, né? Ai, que ótimo. É complicado ano par. Todo ano par. Em média de 20 dias, né? Agora, teve uma coisa que é muito mais forte, que vai mexer muito mais com a gente. Foi Plutão entrando em aquário. Plutão entrando em aquário. Eu queria fazer essa pergunta, menino, porque nós estamos numa fase boa. Ah, e Plutão entrando em aquário. Pô, só lá ele vem por trás. É. O que que marca isso? Marca a nova era. Nós começamos agora. Ele vai ficar 20 anos. A era de aquário. A era de aquário. Que demora 100 anos pra estabilizar a era. Mas com o Plutão entrando em aquário, ele demora 20 anos. Nós vamos perceber, a partir de agora, do ano de 2025, 2026 e assim sucessivamente, uma transformação mundial. Mas quem, mas a era de aquário, pra quem é de aquário, quem é de aquário tem vantagem? Não tem. Morra nenhuma, né? Passa na frente. Esquece, porque não tem nenhuma vantagem. Nenhuma. Nenhuma. Não tem. Não tem. Não tem. Eu batei do dia 19, velho. Não. Não tem. Não tem. Porque, na verdade, a era de aquário é pra todo mundo. São eras. Então, cada era, por exemplo, a era que foi mais chocante, que todos nós estudamos, foi a era de Ares. Que foi a era, lá no começo, quando a gente fala de Roma, muita guerra, muito estourão, sabe? Muita explosão. A era de aquário. O que é a era de aquário, realmente? Tecnologia Avançada, liberdade emocional, equilíbrio mental, inteligência emocional e sem mimimi. Sem historinha. Olha, tudo que eu tenho. Tudo que eu tenho. Mas é. Aquário é isso. É. É verdade. São as características. São as características. Então, é por isso que nós estamos passando por essa fase, né? Veja você que hoje, quando a gente falou de relacionamento, coisa de ex, tudo, hoje as pessoas entendem assim, relacionamento tem o seu tempo. Se for pra durar a vida inteira, maravilha, se não for, tá tudo bem, porque relacionamento é uma coisa de estar ali livre, sabe? A gente não pode pensar como um relacionamento no fim. Relacionamento é meio, né? Relacionamento é mais uma coisa da sua vida. Não pode ser o seu único objetivo na vida. E ele tem que agregar, né? Ele tem que agregar. É. Pra somar. Mas tem gente que fala, ai, eu preciso de um relacionamento, eu preciso de um amor. Gente, você precisa de um curso. Você precisa fazer curso de inglês, academia. Você precisa sair, passear, estudar. Uma coreografia. Ou aqueles negócios de montar, né? Quebra-cabeça de oito mil peças. É isso aí, vale o tempo. Vamos na mesinha e vamos embora. Nossa. Porque pra desespero, não tem que ter desespero pra ter relacionamento. O desespero no relacionamento não funciona. Você tem que ter um relacionamento com você. Ser uma coisa legal que agrega. Agora, quem tem que fazer a tua felicidade é você. Exato. E é difícil, hein? É difícil. Daniel, foi... Cirúrgico. Pá. Por exemplo, eu não gosto de falar. Não, não. Vamos entrar nesse campo. Ele vai falar de novo desse inferno. Não. Tá tudo bem. Não, mas você tá se adiantando. Mas ó, deixa eu falar. Não, não. O que eu tô querendo dizer é que, por exemplo, a gente tem que ser feliz com a gente mesmo. A Toquetinho, por exemplo, ela chora no travesseiro. Ah, menino. Porque a vida dela já não é um mercúrio retrógrano. Por que, amiga? A minha fronha. É uma vida muito Fernanda Montenegro. Ela interpreta. Ela tá num lugar que ela odeia e tá lá assim, ó. Gente, é minha melhor amiga que eu conheci hoje. Então, assim, é muita interpretação. Vamos fazer o curso. É complicado. Faz o curso com o Daniel. Faz o curso com o Daniel. O Daniel tem uns 25 mil cursos que vai te ajudar. Exatamente. Inglês. Tô cansada de estudar, velho. Nada me satisfaz. Agora, só tem uma coisa. Você chora mesmo no travesseiro? Claro que não, Daniel. Tem certeza? Chora, chora, chora. Você chora não pode. É proibido. É proibido chorar na cama. Sim, tá na Bíblia. É proibido. Sim. Porque a sua cama é o seu templo de reposição energética espiritual. Exatamente. Se ela chora no travesseiro, a vida dela fica bloqueada. Tá vendo? Só se dedica. Olha. Brincadeira. Aí, a lábio roia. Que isso? Que vergonha. Podemos contar com o segundo ponto? Segundo ponto negativo. Ai, tudo bem. Hoje o dia vai acabar. Amanhã é zero, né? Amanhã volta pro zero. A semana tá começando, amiga. Amanhã volta pro zero. Olha, eu quero dizer, cara, que a Toqueto, ela é louca. Essa menina não é meio psicopata. Mas tudo bem. Eu estou no lugar certo. Vamos seguir. Gente, daqui um minuto e dez a gente volta e já vai falar dos signos. Mas antes eu quero convidar você pra se inscrever no nosso canal. O canal Chupim do YouTube. Olha aqui, ó. Aqui você se inscreve no nosso canal. A gente tá crescendo aos pouquinhos. A cada passo, devagarinho, com consistência, bonitinho. Então, lá em cima você se inscreve no nosso canal. Ou você que tá vendo, de repente, pelo computador, ali você se inscreve ali em cima. Exatamente. Fechou? Então, se inscreva no nosso canal. Faça parte da nossa história. Isso aqui pra gente é maravilhoso ter você aqui, tá bom? É um presente de Deus isso. Muito bem. Pede like, Bartô. Ó, por favor, você acabou de entrar, tá se inscrevendo, baixa tudo ali, vai no joinha lá e isso não dói, não gasta dinheiro, evita que a mãe morre e por aí vai, entendeu? Com prioridades, né? É muito legal. Dá o like. Sem pressão. Não, pressão nenhuma. Sem pressão. Se chegar em casa e não der o like, só vê o pé da velha atrás do sofá. Foi errado, só vê a sinistra. Para, né? Muito bem. Vamos voltar aqui, gente. Voltamos aqui no Chupim da Metropolitana hoje. Daniel Atala aqui com a gente. Maravilhoso. Daniel, você também tá bombando no YouTube, hein, Daniel? Sim. Olha que legal, gente. Mais de 2 milhões de inscritos. A gente vai chegar lá também, viu, Daniel? Vamos junto. Estamos chegando junto com você aí, aos poucos. Ó, Daniel Atala. Atala com dois L's, tá? Daniel Atala. Gente, inscrições abertas para o queima de karma, né? Daniel, gente, esse YouTube do Daniel tem muito conteúdo legal. Espiritualidade, você tem numerologia, você tem tarô. É tanta coisa legal. Os signos, né? Que fazem sucesso demais aqui no Chupim. Também tem no canal do Daniel Atala. Então, entra aí e se inscreva no canal do Daniel, tá? E lá tem o link queimadekarma.com.br para você fazer a sua inscrição. Vamos começar com os signos? Vamos começar com os signos. Então, atenção, você que está acompanhando o Chupim. Eu vou falar do seu signo agora, ou melhor, o Daniel vai falar. Eu vou chamar e o Daniel vai falar. Então, vamos começar com Aries. Ariana e Ariano. Essa semana é incrível para você, porque existe o processo de soluções para os problemas e dinheiro entrando. E mais ainda, com tudo isso, o amor flui. Então, boa sorte para o signo de Aries. Touro. Touro. A casa será o grande foco da semana. Organização, colocar a casa em dia e exatamente, planejamento financeiro. Isso vai trazer grandes resultados para você. Boa sorte. Gêmeos. Gêmeos. Atenção aos aspectos financeiros. Pelo que me parece, você está aí numa situação mais confusa, complicada. Então, vai com calma essa semana no lado financeiro. Já no amor, as coisas vão fluir. Câncer. Canceriano e canceriano. O amor vai estar fluindo, vai estar em alta para você. Você está buscando um amor? Vai chegar. Você está num amor? Vai melhorar. Ou você está se amando? Vai ser incrível. O fato é que o amor flui para os cancerianos e cancerianas. Então, aproveitem. Leão. Leão. Semana lenta. Direciona o seu dia a dia, passo a passo, para ter resultados incríveis. Mas vai ser uma semana lenta. É uma semana meio cansativa para leão. Relaxe. Virgem. Virgem. Dificuldades no trabalho. Documentos atrasando. Problemas em situações difíceis. Então, vai devagar. Esse mercúrio retrógrado está te deixando meio assim tenso. Busque os anjos para te protegerem. Libra. Libra. Forte poder espiritual. Crescimento espiritual. Você está numa melhora. E estudos estão favorecidos. E também, se você tiver que resolver alguma relação, pode botar a DR para funcionar. Porque vai dar certo. Escorpião. Confusões emocionais e intrigas podem estar atingindo o escorpião. Melhor coisa é ficar quietinha, quietinho. E curtir os amigos. Olha só. Pessoas íntimas vão te ajudar essa semana. Aproveite. Sagitário. Sagitário. Transformações. Crescimentos no trabalho. E fluidez em todas as horas. Entendeu? Então, as áreas de Sagitário estão com boa sorte. É um signo que está muito, muito bem essa semana. Então, curta bastante. Capricórnio. Espiritualidade. Muito boa sorte. E isso vai trazer para você... Sabe aquele momento que você precisa arriscar alguma coisa? Vai dar certo. Vai fluir. E as coisas vão estar bem. Então, aproveite a semana. Aquário. Aquário. Mantenha a paciência e a flexibilidade. Essa semana não dá para você ser do contra. Porque vai ter muita coisa te cutucando e te incomodando. Então, fica atento e relaxa. Peixes. Propostas e coisas boas ocorrendo no profissional, no dinheiro. E o amor fluindo muito bem. É uma semana ótima para peixes. Dá para acompanhar aí uma energia boa. Então, viva a semana. Todos esses signos que o Daniel falou, vai até domingão, hein? Começa hoje, segunda-feira, e vai até domingo. Então, aproveite, foque aí no que o Daniel falou, que tudo vai dar certo, né? Muito bem, gente. Vamos atender duas ligações, com a permissão do Daniel aqui, valendo mil e duzentos reais. Mil e duzentos reais por essa voz aqui, ó. Não dá para brincar. É uma pessoa conhecida, é hétero, de cor branca, tem pipi, e o nome dessa pessoa é mais conhecida do que o rosto dela. Caramba, quem? Ah, e tem filhos. E tem filhos. Olha, estou de dica. Não, não, isso aí está na contra mão do mundo. Olha o tanto de dica. Vamos atender aqui. Metropolitana, boa noite. Uhul, consegui de novo. Você já ligou hoje? Fala, meu lindo. Você já ligou hoje? Hoje não. Ah, bom. Quem está falando? Hoje não. Roberto Pimenta de São Bernardo. Você está bem, nego? Melhor agora. Ô, Robertão. Robertão, quer mil e duzentos reais? Agora. O que você faz da vida? Eu trabalho com a localiza, movimentador de carro. Boa. Movimenta o carro, então, e ganhe mil e duzentos reais acertando essa voz aqui, ó. Não dá para brincar. Quem está falando? Léo Áquila. Produção, é o Léo Áquila? Não é, Leonora. Ah, tchau, meu amor. Beijo, lindão. Mais um ouvinte ou mais um ouvinte? Alô, Metropolitana? Boa noite. Boa noite. Quem fala? É o Pedro. Oi, Pedro. Fala de onde, irmão? Zona Sul. Zona Sul de São Paulo. Qual o bairro? Santo Amaro. Santo Amaro. Valendo mil e duzentos reais. Quem está falando? Eu acho que é o Clodovil. Produção, é o Clodovil? Não. Um beijo. Boa noite. Gente, olha, eu considero ouvintes inteligentes. Eu vou repetir. Dicas. É hétero? Clodovil é hétero? Não. Tem pipi? Tudo bem. Clodovil tem pipi? Será? Tem. Biologicamente tem sim. Tem filhos? Clodovil tem filhos? Não. Acho que ele não reproduziu. É de cor branca. Clodovil era branco? De jeito nenhum. Sim. Não. Não era, não. Não era, não. Ele era moreno. Cor de papelão. O que é cor de papelão, bicho? Você está louco, meu? E outra. Cor de papelão é você, rapaz. Deixa o Clodovil no leito dele. Será que ele virou no cachorro agora? Ele ficou irritado? Ele ficou. Ele ficou nitidamente. Ele ficou. Olha, eu vou te dar coisa pra você, viu? Pra cuidar do teu pai. Gente, eu pago mil e duzentos reais por essa voz aqui, ó. Não dá pra brincar. Daqui a pouquinho você vai ter mais uma chance de ganhar. Tem música boa? O que a gente vai tocar aqui? Olha, The Door. Nossa. E a gente continua aqui com o Chupim no YouTube. O que quer fazer pergunta? Eu quero em relação ao tarô e Mercúrio Retrógrado. Tem como ajudar? O tarô ajuda de alguma forma? Na verdade, assim, o tarô, ele é um caminho de direcionamento. Ele te ensina a você qual o melhor caminho a você seguir. Então, por exemplo, se a pessoa tem uma possibilidade de ter um tarô na mão, maravilha. Se ela participar de um tarô responde, como eu faço, vira e mexe, eu faço. Todos os dias, na verdade, agora eu tô fazendo Instagram exatamente por causa do Mercúrio Retrógrado. O que acontece? Eu abro fazendo com que a pessoa pegue e faça a sua pergunta. E funciona super, porque ela consegue atingir. O que a tarô responde? Eu pego, embaralho as cartas, todas as pessoas que estiverem ouvindo ou assistindo o programa, por exemplo, elas podem chegar e fazer uma ou duas perguntas. Aí o que acontece? Eu falo assim, escolhe o número 1 ou o número 2 pra sua pergunta. E, gente, super funciona. Olha! Super funciona. Que bacana! Exato! Você tinha me falado disso. Exato! Então, por exemplo, se todo mundo que tá aí no Chupim agora, aqui no YouTube, escolhe o número 1 e 2 e tem que postar, tem que colocar nos comentários, senão não funciona. Porque é como a pessoa põe a mão no baralho. Então, coloque agora o número 1 ou o número 2 nos comentários. Escolha. Faça uma pergunta. Eu tô perguntando aqui sobre uma pessoa e vou escolher o número 1. E você? Qual que você vai escolher? Faça uma pergunta de vocês. Mentaliza. É pra fazer agora? Pode fazer. Tá, vamos lá. Não precisa falar. Número 1 ou número 2? Olha lá, sente aí. Deixa eu pensar pergunta primeiro pra poder ser alguém... Qualquer pergunta. Escolhe o número 1 ou o número 2 pra perguntar que você pensou. Só mentaliza. Só mentaliza, mas como nós não vamos conseguir escrever nos comentários, quem tá no Chupim tem que escrever nos comentários, no Instagram, não importa. E quem tá ali tem que escrever. Pronto, fizeram? Fiz. Eu fiz 1. Eu tenho minha pergunta aqui, aí depois eu revelo ela? Não, não precisa revelar. Qual que é? Número 1 ou 2? Qual você quer? 1 ou 2? A resposta... Eu vou tentar a resposta no 2. 2. E você? 2 também? 1 ou 2? 2. 2. E você? 1. Bom, todos nós revelamos e você que tá aí pelo YouTube está revelando também. Então tá. Carta de número 1, carta de número 2. Olha o que acontece agora. Na 1. A carta do julgamento. Se você perguntou sobre amor, não funciona neste momento. O amor tá confuso. Você precisa reavaliar esse sentimento. Você precisa repensar. Você perguntou se você conhecer uma pessoa? Calma, vai conhecendo. Passo a passo. Sobre dinheiro, vai surgindo uma proposta que vai mudar o caminho. Sobre a parte de trabalho, não é a hora pra você se expor. Tá? Então vai devagar. Na 2. A carta da papisa tá falando assim. Sobre amor. Vai funcionar. Mas você vai descobrir alguma coisa. Um caminho pra atrair essa situação. Se você fala de dinheiro, uma situação de parceria pode crescer muito. Trazer uma evolução. Então, se você tá perguntando sobre negócio, sobre fluidez, parcerias vão estar ocorrendo pra você. Se você pergunta sobre trabalho, preste atenção. Porque você não está enxergando aquilo que realmente tá acontecendo. Daniel, é que na verdade eu não fiz nenhuma dessas quatro perguntas. Eu posso falar que eu fiz e você interpreta exatamente o que deu aí? Pode. Quando você faz uma pergunta, eu pensei assim ó, o Bolsonaro vai ser preso? Pensei isso, porque tá uma dúvida, tá um negócio meio louco, né? A esquerda querendo que ele seja, a direita brigando pra ele não ser, tá meio que um jogo ali. Eu falei, será que ele vai ser preso? Aí eu escolhi a 2. Não. Porque o que acontece, tudo que ocorre com a papisa, perante a tomada de atitude, a conclusão, não ocorre. Mas, ela mostra que existe algo que não sai dali. Entendeu? Porque é aquela que está escondendo a situação. Então ele não vai ser preso. Ei, você adivinhou, hein? Que o que nós falávamos bastidores. Gente, sem roupa. Meu Deus do céu. Sem roupa. Ah, eu falei, desculpa. Tava peladinho, né? Tava, é. E o que você falou da 2, bateu. Bate. Uma coisa, quando eu comecei a fazer o Tarot Responde, eu achava que não funcionava. Eu falava assim, vou testar. E eu avisava, pessoal. Falava, gente, eu vou testar. Gente, eu descobri traição, eu mudei rumo de negócios, eu mudei data de viagem, tudo por isso. Olha isso, cara. Teve uma vez que a gente fez no Mulheres, eu fiquei 14 semanas fazendo a mesma pergunta. Vou viajar? E dava não. 14 semanas ao vivo e eu fazia. Na 15ª, pá, vou viajar. Foi a hora que abriu, eu viajei e foi incrível. Olha isso. Porque você vai toda semana perguntando, você vai toda semana perguntando, até sair a tua resposta. Mas saiu cada coisa. Caramba. Mais uma produção. Muito bem, vamos seguir aqui. deixa eu perguntar aqui, gente, olha, Juliano Ribeiro, Daniel, vou conseguir um emprego ainda em 2024? Eu sou de 24 de 8 de 83. Vai, pode continuar buscando. Eba! Marisa Batista Carias, Bonanati. Boa tarde, Daniel, receberem meu precatório proximamente. Marisa, ela é de 23, o 3 de 55. Ela vai receber esse precatório, eu só não acredito que seja proximamente. E eu vou dar um prazo de um ano. No máximo. Eu acho que chega em seis meses, mas eu vou dar um ano, porque se ela estiver ansiosa, ela vai atrasar. Com margem de segurança. E ainda meio. Março. Sei lá. É, até lá não vai ter mercúrio, mas agora tá rolando ele. Tá, mas ela vai receber. Que bom, cara. Tem caminhos abertos para mim? Meu nome é Priscila Lima de Oliveira, 1 do 8 de 83. Ah, e Fernando, 23 do 3 de 82. Tem caminhos abertos, sim, vai dar certo. E a parte emocional é muito boa para os dois. Muito bem. Quem quer fazer a pergunta, quer fazer, tutu? Eu quero saber das dicas para a semana, no sentido de cor, de aroma, do alimento. Show, ó. Nós temos a cor preta, então maravilha. Eu tô de branco aqui, mas a calça é preta. Mentaliza, ou põe uma pulseira preta, cor preta, para trazer proteção. Então é uma energia positiva. O arcanjo da semana é o anjo da justiça. Todo mundo que precisar de justiça essa semana, bora trabalhar isso. Se alguém tá falando aí de você, pede justiça que vai dar certo. Qual é o anjo nome dele? Arcanjo Uriel. 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 O alimento da semana são todos os grãos. Por quê? Para trazer abundância. O melhor, o arroz. Então invista nisso. E o aroma da semana é canela ou mirra. qualquer um dos dois, que é aqueles cheiros mais secos. Muito bom. Mirra pega pesado. Very good. Eu gosto de mirra. Mirra, 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 nada tá dando certo. O que fazer? Com certeza, o que aconteceu junto a essa pessoa foi que ela gerou carmas negativos. Nós temos uma situação que é muito clara. Toda ação gera uma reação. Então quando ela tem um karma negativo, veio da onde? Primeiro, ela reclamou, ela lamentou, ela se boicotou, ela virou e falou assim, não, a minha vida não vai pra frente. Ela desistiu do sonho. Ou ela se submeteu a alguém. Ela gera uma reação da vida. Toda ação gera uma reação. Isso é um karma negativo. Como que ela libera isso? Ou vai mudando passo a passo, espera muito tempo, ou ela participa de rituais como esse, que é o queima de karma. Por quê? Porque a queima de karma, ela queima o karma negativo. E aí a vida dela faz assim, uau! E ela fala, mas por quê? Porque ela tirou o peso das costas. Ninguém chega onde quer carregando uma pedra nas costas. Muito bem, muito bem. Tamo de volta aqui com o Chupim na Metropolitana. Daniel, eu queria te agradecer demais. Obrigado. Maravilhoso. Que vocês estejam bem. E o Mercúrio Retrógrado, deixa pra lá. Deixa quieto. A gente aprendeu, a gente tá mais esperto que ele. Muito bem, gente. Esse é o Daniel Atala, que deixa o Chupim. Beijo, Danã. Beijo, Danã. Boa semana. to you, Danã. слышinda de volta. Boa semana.